Olá, pessoal, tudo bem? A defesa da democracia, da liberdade das pessoas, de que as pessoas possam fazer aquilo que bem entendem, estão sempre nos discursos dos líderes brasileiros, dos líderes políticos brasileiros e, sobretudo, dos que estão na liderança das pesquisas hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Acontece que a defesa da liberdade, da democracia, muitas vezes fica no discurso quando aquele que comete irregularidades ou que é um ditador está do mesmo lado, ideologicamente. A gente tem visto muito disso e, recentemente, algumas demonstrações nesse sentido. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, passou a semana nos Emirados Árabes e fez vários encontros, inclusive exaltações, condecorações a ditadores árabes. É bom dizer que a relação entre os países é importante, independentemente da situação nos governos de cada país. Há relações comerciais, relações diplomáticas, elas devem existir, inclusive dentro dos organismos multilaterais. Mas isso vai muito, fica muito longe de você simplesmente exaltar, condecorar, confraternizar com ditadores pelo mundo. Não cabe, por exemplo, o presidente ter dado uma medalha para um ditador evidente, como o caso lá de Dubai, acusado de sequestrar as filhas, inclusive. E aí o Brasil dá a principal medalha brasileira a ele para fazer uma média ali, em busca de uma relação melhor ali com Dubai. Ao mesmo tempo, isso acontece com o Catar, onde o presidente fez, inclusive, motossiata. Há relatos, inclusive, de servidão forçada lá no Catar para obras da Copa do Mundo. É um país envolvido em uma série de problemas de ordem democrática, corrupção também. O filho do presidente disse que o encontro com o Emir de Abu Dhabi, eles pareciam dois irmãos se reencontrando, dois amigos de longa data e tal, e não cabe essa proximidade sem nenhum tipo de condenação com as flagrantes, né, flagrantes e claras violações de direitos humanos que acontecem nesse país. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava na Europa, né, está na Europa essa semana, e fez, em um dos seus discursos lá na França, uma defesa ardorosa de Hugo Chávez, né, do ex-ditador venezuelano, hoje, seu grupo político continua no poder após sua morte, com o Nicolas Maduro, e fez uma exaltação, disse que ele era uma pessoa extraordinária, uma das pessoas mais extraordinárias que já conheceu, que qualquer pessoa que conhecesse Hugo Chávez veria que ele era uma figura humana incrível, sendo que a gente sabe muito bem das violações que ocorreram na Venezuela para que o grupo político de Hugo Chávez permanecesse no poder indefinidamente, isso gera prisões políticas, distorções, né, na máquina pública de toda espécie para que continue no poder. O PT tem costume de defender o regime venezuelano, como defende o regime cubano, né, fecha os olhos para as evidentes e flagrantes também violações de direitos humanos, né, as prisões políticas, a falta de liberdade, né, o fato de que o mesmo grupo comanda o país há décadas, é, e, é, impede qualquer tipo de oposição, liberdade de imprensa, etc e tal. Recentemente também tivemos o PT defendendo as eleições da Nicarágua, né, que o Daniel Ortega, para vencer e para continuar no poder, prendeu sete adversários e aí, obviamente, venceu as eleições com facilidade, né. Depois o partido até apagou a nota diante da pressão popular, mas ficou clara a posição ali do PT nesse episódio especificamente. Então o que acontece é que a defesa da democracia e da liberdade só vale quando o ditador é de uma ideologia diferente, né, e essas relações são lamentáveis para quem quer conduzir o país, uma das maiores democracias do mundo, e que faz um discurso de liberdade. Esses líderes políticos contam com o fanatismo de alguns dos seus eleitores que vão defendê-lo a todo custo e não importa se o que eles dizem é uma grande barbaridade ou o que eles fazem é uma grande barbaridade. Me parece que eles contam muito com isso, de que as pessoas vão relevar simplesmente porque há um flaflu, há uma disputa entre um lado e outro, etc e tal. E essa incoerência, né, essa hipocrisia dos líderes brasileiros, dos líderes políticos brasileiros é flagrante e é comum, não só nos dois, mas em outros grupos políticos também existentes no Brasil. É preciso defender a democracia acima de tudo, é importante, a democracia faz com que os países cresçam, com que as pessoas tenham liberdade para poder propor melhorias, né, e evita excessos de toda forma e tem que ser defendido a todo custo independentemente da ideologia. Um abraço para vocês e até mais.